Olá, pessoal. Em meu nome e nome do João Santos Conceição, da Unicinos, e eu da URGS, vou apresentar esse trabalho aqui, Estrutura Tributária Brasileira em Perspectiva Internacional, para o Encontro Nacional de Economia Política, da CEP. Então, vou fazer uma visão rápida, sem me alongar demais. Uma introdução, um referencial teórico, os resultados e análise. Então, assim, a gente vai tratar aqui sobre a tributação no Brasil, o apanhado histórico, e também uma sistematização de dados sobre tributação em diversos países. Então, diante de um panorama de fundo, de elevação da concentração de renda e de riqueza, de patrimônio, nas últimas décadas, a partir dos anos 80, no mundo inteiro, ou seja, uma elevação da desigualdade. E uma configuração tributária brasileira, que precisa de remodelação, é claro, que está passando por transformações em diversos países. Mais recentemente, os Estados Unidos acabaram alterando o governo Biden no sentido da reformação da base tributária, da estrutura tributária nos Estados Unidos e toda a discussão que há. Então, assim, o objetivo geral é trazer um apanhado histórico e teórico da tributação, principalmente sobre renda. E aqui estou falando de imposto de renda, imposto de gerança, doação, grandes fortunas e dividendos, no Brasil e no mundo, tá? E também tratar aí da revisão teórica da teoria da tributação ótima, que acaba dando os parâmetros da tributação no Brasil e também em outros países. E fazer esse contraste com a realidade brasileira, tá? Então, assim, os dados são principalmente da OCDE e da Receita Federal do Brasil, embora tenha diversas fontes, é claro. Então, aqui, acho que uma contribuição interessante é uma sistematização de diversos dados, né? De tributação de diversos países, heterogêneos, que é mais que a gente pode fazer algumas comparações. E é claro que essa discussão está sempre em voga e agora mais do que nunca nos últimos anos, não é? Tem um crescimento aí da discussão sobre tributação, sobre desigualdade, sobre política fiscal, sobre políticas públicas, sobre financiamento, e não apenas na nossa realidade, na nossa triste realidade brasileira atual, não é? De estrangulamento fiscal e de redução de políticas públicas e de desigualdade do Estado de forma geral, mas é uma falta internacional. Então, assim, de formas rápidas, como eu disse. A teoria da tributação ótima, ela vai se consolidando nos anos 70, principalmente, mas é uma série de ideias que vinham sendo colocadas com referencial neoclássico e que, a partir do neoliberalismo na década de 80, acaba sendo implementada, não é? Que tem uma visão de que é preciso reduzir a carga tributária e que impostos prejudicam o consumo, impostos desestimulam o trabalho, no caso da renda e do consumo, não é? E que reduzir impostos, então, seria aumentar o bem-estar econômico e aumentar a eficiência produtiva, no caso do imposto sobre consumo. Particularmente com relação à renda, não é? Há uma compreensão de que, bom, as pessoas mais habilidosas trabalham mais, os mais capazes trabalham mais e, por isso, recebem mais e não devem se desincentivar o trabalho produtivo, ainda mais dos mais capazes, não é? Então, digamos assim, a forma de observar aí como proxy a habilidade, a capacidade, seria através dos salários, né? Com diferentes habilidades e produtividades, tá? Então, os indivíduos, de acordo com o MERS de 71, tem habilidades diferentes e, bom, você tributando o rendimento, você vai disorcer a oferta de trabalho e prejudicar a eficiência econômica, né? Então, eles sugerem uma alíquota marginal igual a zero, ou seja, sem progressividade, no caso do rendimento dos indivíduos, uma alíquota fixa para todos. E eles têm uma visão aqui de que a tributação não deve impactar nas desigualdades, que isso deve ser feito através de gastos públicos, né? Seja transferência de renda direta, seja através de políticas em educação, políticas públicas em saúde, sobretudo, mas também assistência social, uma visão liberal aqui, né? De que a tributação não deve afetar a desigualdade e o gasto público, sim, mesmo com transferência direta. Então, a recomendação do linear income tax, né? E redistribuição vinha imposto de renda negativo. Então, assim, uma série de autores aqui, né? O Peter Diamonds, Murs, o Etchson, o Stiglitz, indo no mesmo sentido, né? De reduzir a tributação sobre o capital, reduzir a tributação sobre a renda, reduzir a... Ter uma tributação maior, no caso, dos fatores de produção, né? Sobre o trabalho, tá? Então, assim, é claro que essas políticas aqui têm efeitos distributivos, que é o aumento da desigualdade, tá? E também o imposto de renda linear, não é? Visando aí sempre uma tributação neutra, ou seja, que não afete a eficiência produtiva, ou seja, a concepção de que há um trade-off entre equidade e eficiência, e aí deve-se priorizar a eficiência em detrimento da equidade, tá? Então, uma suposição também de que os indivíduos mais capazes, mais hábeis, vão trabalhar mais, portanto, vão aumentar mais a produção, né? E, portanto, incentivá-los a poupar, faz com que aumente a taxa de investimento, o crescimento econômico, e a tributação teria um efeito inverso, né? De reduzir a renda dos mais capazes, portanto, desestimular o trabalho dos mais capazes, assim, reduzir a poupança dos mais capazes, e isso geraria efeitos sobre o nível de crescimento econômico, no caso, reduzindo, tá? Bom, então, assim, as recomendações aqui da teoria da tributação ótima consolidada na década de 70, isentar a tributação do capital, a líquida linear sobre a renda e sobre o consumo, que a gente não abordou aqui muito, mas ter mais uma tributação mais sobre o consumo. Bom, então, isso foi implementado, tá? Aqui, as alíquotas de imposto de renda em alguns países, aí, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Japão, né? Que, ao longo do século XX, aumentaram a sua tributação sobre renda, sobre patrimônio, sobre heranças e doações, e após a década de 70, de 80, que, como a gente observa, né? Uma redução aí expressiva nas alíquotas máximas aqui de imposto de renda, no caso, desses países, tá? Bom, então, até aqui, tudo bem? A gente já conhece a história. A novidade é o que vem depois, não é? Que, mais recentemente, nos últimos anos, esses autores acabaram revisitando suas obras, não é? Dado que há uma observação empírica, sobretudo, da consolidação e da ampliação da sistematização de dados com base na tecnologia da informação, de que houve um crescimento da desigualdade, assim, sem precedentes, né? E que, mais do que isso, a taxa de crescimento econômico, que supostamente iria crescer, não cresceu. Houve, na verdade, o contrário, uma redução das taxas de crescimento econômico no mundo. E, além disso, bom, né? Imaginava-se que isso ia beneficiar a todos, que os mais que iam ficar mais ricos, que ia aumentar a desigualdade, mas que os mais pobres também iam ganhar. E o que tem se observado é o... Não é exatamente isso, né? Uma ampliação da participação de renda do 1%, que, aí, no caso do gráfico do FMI, que se destaca, no caso dos Estados Unidos, né? Que é um dos países mais desiguais do mundo, com uma ampliação muito grande da apropriação de renda do chamado top 1%, enquanto que os 99% de baixo, basicamente, com uma renda, dá para se dizer, um crescimento muito modesto, não é? E, se a gente pega uma estratificação maior, a gente observa que os mais pobres, na verdade, reduziu a sua participação, enquanto que houve um crescimento muito grande da participação de renda dos 10%, mas, sobretudo, do 1%, em escala cada vez maior, não é exponencial, a partir do 1%. Então, esses autores aqui, o Edson, o Stiglitz, o Merlis, né? Eles acabaram fazendo uma reformulação teórica nos últimos anos, dizendo que, bom, aquelas ideias de que reduzir a tributação sobre os mais ricos ia beneficiar a todos não observou-se na prática, que iria gerar mais crescimento também não aconteceu, e tem acontecido, na verdade, um aumento da desigualdade e alguns, por exemplo, a própria FMI tem mostrado que isso acaba sendo prejudicial, não é? Está tendo malefícios para o sistema capitalista e mesmo para o crescimento da renda, o crescimento econômico de forma geral. Então, também imaginava-se que afetava as instituições de trabalho e o risco do intensito observado. Então, eles estão revendo, né? Os resultados empíricos têm apontado que os argumentos e as hipóteses da teoria da tributação ótima estão erradas e os próprios autores acabam identificando esse erro e também reformulando a teoria econômica. Então, aqui, esse trabalho aqui do James Merlis, de 2011, tá? que traz uma abordagem um pouco mais atual e mais pragmática e realista, observando a realidade concreta da elevação da desigualdade e, a partir daqui, então, eles passam a recomendar uma elevação da progressividade tributária e também uma tributação sobre o capital. Então, aqui, o James Merlis, né? Que tinha dito antes que não era para tributar o capital, ele recomenda, então, tributar todas as fontes de renda, salários, lucros, dividendos, juros, aluguéis, deve ser tributado igualmente, tá? E, também, né, por quê? Porque, bom, tem-se observado um crescimento da desigualdade nos últimos 30 anos, aqui é a publicação de 2011, ou seja, de 80 até 2011, continuou, piorou muito nos anos subsequentes, um crescimento da desigualdade de forma dramática, sem precedentes, né? E que, bom, né, é preciso fazer algo com relação a isso, que os gastos públicos não seriam mais suficientes para equalizar minimamente essas desigualdades e que, portanto, a tributação tem que fazer algo, tá? Com relação a isso. Bom, aí a gente olha a tributação do Brasil, né? A tributação do Brasil, ela é bastante regressiva, todos sabem, mas também não é algo que caiu do céu, não é algo que existe uma concepção política, é claro, mas também teórica, que é essa que eu falei, só que a novidade é que ela já não, já está em desuso, né? Na verdade, já está desatualizada. A tributação no Brasil, no caso da renda, aumentou bastante as alíquotas durante os governos Jânio e João Goulart, um pouco antes também, mas que a partir da ditadura militar houve uma progressiva redução das alíquotas de imposto de renda, que mais ou menos ficaram estagnadas a partir ali, depois do governo Sarney em frente, poucas mudanças. Mas nesse início aqui, tanto no governo dos militares que reduziram, e depois no governo Sarney reduziu também, tá? Também foi estipulado um teto no governo Collor da alíquota de imposto de heranças e doações de 8%, que é um imposto estadual, mas existe um teto federal de 8%, e no governo Fernando Henrique uma série de isenções para o capital, né? Indo na linha da teoria da tributação ótima tudo isso aqui, tá? Então, a redução aí de impostos sobre pessoa física, eliminação da progressividade da pessoa jurídica, redução de impostos, de distribuição de dividendos, como a gente sabe, e também, mesmo nos governos petistas, houve uma tentativa de mudar essas políticas, mas muito tímidas, talvez não houve uma ênfase tão grande, e houve também isenções e deduções fiscais para as empresas, e mesmo alguma redução que houve ali na crise de 2008, naquele período lá, redução de alíquotas para pessoas físicas de classe média. Então, aqui a evolução dos dados, não é? De tributação no Brasil, aqui no caso, imposto de renda pessoa física, uma redução, como eu falei aqui, primeiro uma elevação, tal qual aconteceu no resto do mundo aqui, uma elevação, não é? ao longo da década de 50 e 60, e depois, a partir da década de 80, aqui já cai nos governos militários, do que eu falei, não é? Mas também se mantém num patamar relativamente alto aqui, no eixo da direita, tá? E, posteriormente, então, uma redução ali no governo Sarney, que se mantém, não é? Então, a ideia básica aqui, que é da constituinte também, não é? Que tá, por tempo, traz essa noção de que a redistribuição de renda seria através de gastos públicos, educação, saúde, previdência, assistência, e que a tributação seria relativamente neutra, não é completamente neutra, existe progressividade, mas tímida. Aqui, no caso, azul é a alíquota máxima, né? E, em cinza, a alíquota, número de alíquotas, e, nessa cor de laranja aqui, a alíquota mínima, tá? Bom, então, é claro que isso impacta na desigualdade, que, no caso, o Brasil já é bastante grande, não é? Queria mostrar aqui, no próprio artigo, alguns dados, tá? Que tinha lá, sistematizado, acho que é interessante, né? A sistematização aí que o João fez de diversos dados para vários países, né? A tributação aí para países da América Latina e o CDX, países com estruturas econômicas distintas, é claro, a formação econômica é distinta, mas que a gente pode comparar, no caso, América Latina e, no caso, o CDX, a América Latina tem um perfil mais ou menos semelhante em termos de tributação, aqui tem imposto sobre renda, imposto sobre folha de salário, propriedade, bens, serviços e demais tributos para diversos países aqui, tá? Quem quiser, tá lá no artigo esses dados, né? E também, aqui, no caso, as alíquotas máximas e mínimas de imposto de renda para países da OCDE e da América Latina, também, em 85, em 2015, máximo e mínimo aí, de diversos países, que a gente pode fazer essa comparação para quem quiser pegar esse dado no detalhe, e também aqui, impostos sobre alíquotas de dividendos, então, só em síntese, a gente sabe os países europeus tributam muito mais renda e patrimônio e mesmo distribuição de dividendos em comparação com a América Latina, mas no caso do Brasil, também se destaca em termos tributos relativamente baixos para o capital e para a riqueza, para o patrimônio, para os rendimentos, de forma geral, mesmo em comparação aos países da América Latina, que tem, todos eles, uma estruturação tributária bastante regressiva, com algumas exceções. No caso, por exemplo, os países com uma vertente mais liberal, como Chile, Colômbio e Peru, tributam mais a renda e patrimônio do que Brasil, México e Argentina, por exemplo. E aqui também uma tabela que é uma sistematização interessante, a percentual de alíquotas de herança e doação para diversos países aqui da América Latina e os países da OCDE, imposto sobre herança, taxas mínimas e máximas, imposto sobre doação e também imposto sobre grandes fortunas que existem em alguns países, embora não em todos, mas existem em vários países. Bom, então, voltando lá para a apresentação, em síntese, aqui a sistematização desses dados, desses vários países, a comparação internacional. O Brasil tem uma carga tributária que está próxima à média da OCDE, não é? Embora acima dos países da América Latina de forma geral, mas é claro que o Brasil tem uma cobertura de políticas públicas muito maior, tanto em termos de educação, saúde, previdência, assim como outras políticas minoritárias, mas representativas também. E aqui, não é? A incidência de tributos, a estrutura dos tributos para alguns continentes, no caso, mesmo se a gente pegar o Brasil em comparação com outras regiões, a Ásia, América Latina e África. Então, a gente nota que o Brasil e a cobrança de tributos sobre renda, lucros e ganhos do capital é 20% da tributação, enquanto que países na média aqui da África 32%, América Latina 27%, Ásia 41%, OCDE é 34%. E no caso da tributação sobre propriedade ela é relativamente baixa em todos os maiores países, mesmo a literatura nunca deu tanta ênfase para a tributação sobre a propriedade, mas agora essa ideia está ampliando. E no caso do Brasil tributa pouco também, mesmo em comparação aqui à Ásia, ao CDE, a África tributa menos que o Brasil e a América Latina também um pouco menos do que a média brasileira, muito embora alguns países da América Latina como a Argentina tributem mais, por exemplo. E a tributação centrada no consumo, que é um perfil dos países pobres, dos países subdesenvolvidos, no caso América Latina aqui, amarelo, tributação sobre consumo elevada, no Brasil também, no caso, e na África maior ainda, o que chama atenção. É claro que a maior parte das pessoas são pobres nesses países, então tem uma base maior, um pouco essa é a ideia, e a ideia de que as próprias pessoas que consomem serviços públicos elas mesmas financiam, que é uma ideia antiga, da teoria de tributação ótima, e que agora eles estão sugerindo o contrário, que deve ter redistribuição de renda tanto via tributos quanto via gastos públicos, que vai convergindo com as ideias progressistas que já tinham essas concepções já há muito tempo. Então, chamando atenção aqui para a revisão da teoria de tributação ótima, mas é claro que havia já outras abordagens indo nesta linha. Então, o Brasil, no caso, em comparação com a América Latina, arrecada menos em renda, lucros e ganhos capital do que Costa Rica, Paraguai. E as alíquotas de imposto de renda no Brasil não é maior, menor do que no Chile, na Argentina, Equador, México, Venezuela, Colômbia, El Salvador, Nicaragua, Peru e Uruguai. E a tributação aqui sobre heranças e doações também bastante baixa, entre as menores, entre os países desenvolvidos em desenvolvimento, no caso, do Brasil. E a isenção de imposto de renda sobre distribuição de dividendos, que coloca o Brasil ao lado de países minúsculos, como a Estônia e a Eslováquia. Mas, de toda forma, isso é algo que vinha acontecendo no mundo todo e agora está revertendo. A gente olha aqui alíquotas máximas de imposto de renda pessoa física na América Latina e o CDE. Houve uma redução pós década de 80, não liberalismo, mas que agora, por exemplo, aqui já está revertendo lentamente, aqui no caso, o CDE se destaca e como eu falei no início, nos Estados Unidos, indo também nesse sentido agora também, abandonando aqui essas ideias já defasadas de que a redução de impostos para os mais ricos reduziriam, melhorariam, na verdade, o crescimento econômico e aumentaria a eficiência produtiva e geraria impactos positivos para todos. Bom, não é o que aconteceu. Então, diante dos fatos, a gente não discute mais. Bom, e aqui o percentual médio de imposto total sobre dividendos na pessoa física e jurídica na OCDE, que também, mais uma vez, é uma queda expressiva, mas que agora voltou a subir. após aí esse período sobretudo de revisão teórica e de sistematização de dados que apontam nesse sentido. Então, é claro que o Brasil tem um espaço enorme aqui para fazer uma reconfiguração tributária. A novidade é que antes os liberais diziam que era bom ter tributamento dos mais ricos e que agora mudaram de ideia os autores de fronteira dessa literatura aqui que tratam desses temas. E no caso do Brasil, tem um vastíssimo espaço aqui, uma estimativa de que o Brasil pode aumentar, está citado aqui, algumas estimativas, são várias, mais de 200 bilhões a partir da alteração de impostos sobre renda e patrimônio, no caso, imposto de renda pessoa física e doação, heranças e dividendos, inclusive, e mesmo grandes fortunas. Então, renda e patrimônio, basicamente. Bom, então aqui eu deixo algumas das referências, embora certamente não estão todas, e agradeço a atenção e o interesse de quem assistiu.